Música Cercada por rios e conectada por pontes, a cidade do Recife é conhecida como a Veneza Brasileira. Música A construção da Arena Pernambuco recebeu fortes críticas por seu alto custo. O estádio também é o mais afastado de um centro urbano nesta Copa do Mundo, dividindo pernambucanos em relação à escolha de Recife como cidade-sede. O problema da Copa do Mundo no Brasil é a falta da infraestrutura do transporte para a população. Bem, a Copa aqui para Recife nos trouxe uma infraestrutura muito boa, porque não se investia nisso na cidade, então isso foi um aspecto positivo muito forte para a gente. Infelizmente, o governo de Pernambuco cortou fundos para a seca para cobrir custos do estádio da Copa. A Copa trará benefícios para o turismo, fazendo com que o mundo conheça a cultura de Pernambuco, que é tão rica. Música Recife é uma das cidades mais violentas do Brasil, mas apesar dos problemas, tem um cenário cultural que encanta e se espalha por todo o país. Recife é berço de alguns dos artistas, escritores e músicos mais influentes de nossa história. Música Nessa antiga olaria, encontramos algo além do convencional. Música Escândalo para uns, genialidade para outros. Essas peças de arte vêm provocando corações e mentes nessa cidade por mais de 60 anos. O trabalho de um dos mais criativos filhos do Recife. Música O escultor Francisco Brenan é conhecido por sua arte mitológica e sensual. Esta antiga fábrica vem sendo reconstruída pelo artista desde a década de 70. Brenan herdou estes armazéns de seu pai. É aqui que encontramos grande parte de sua obra. Música Que eu falo sobretudo do grande enigma da reprodução. As coisas são eternas porque se reproduzem. Porque se há uma coisa que as pessoas não entendem, é quando se fala de nossa sexualidade. A começar por mim. Todos nós. Porque se nós compreendêssemos a nossa sexualidade, nós descobriríamos o próprio enigma do universo. Música Recife também é sinônimo de dança e mistura de ritmos. Música Surgido no final do século XIX, o frevo é hoje reconhecido internacionalmente. Em 2012, foi declarado Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. Havia, assim, um certo preconceito, pois o frevo surgiu através dos negros, pois eles celebravam a liberdade, né, aquele momento único deles. E o frevo se tornou popular. Música O frevo, ele é a alma do Carnaval do Recife, ele é o espelho. Então, se falar no Carnaval do Recife, se lembra do frevo. O pernambucano, ele é o hospitaleiro, guerreiro e amigo. Música O pernambucano tem um forte espírito inovador. Superação e talento fazem com que o Recife jamais deixe de nos surpreender. Quem passa por aqui, fica sempre com a sensação de que vem mais por aí. Música Música Música